Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é galera, mais um dia né, mais um dia de batalha, mais um dia de luta, não é nada fácil, mas nós estamos aí se não tiver ganhando dinheiro, se tiver grana pra comprar, mas pelo menos estamos estudando o mercado, né, estudando aí as opções e eu vim trazer pra vocês hoje aí uma peculiaridade aí de Shiba Inu, certo, que muitas pessoas não entendem o porquê e talvez com isso aqui vocês comecem a entender o porquê de Shiba Inu fazer esses movimentos, o porquê de várias pessoas falar, ah, mas Shiba Inu só tem notícia boa e não sobe, a verdade é que muitas das vezes sobe, entendeu, e você não vê muitas das vezes tem as baleias aí, enquanto você tá dando uma volta, ela já deu 10, entendeu, enquanto você busca fazer mil reais ela faz um milhão em um dia aí, você tá esperando aí a um ano Olha só, hoje você tem Shiba Inu aí sendo cotada 0.000002206, mas ontem a verdade é que Shiba Inu chegou a bater ali na casa dos 21, galera eu fiz aí, digamos, uma previsão, olhando aí de acordo com a minha opinião, que Shiba Inu corre risco de chegar de novo batendo nos 19, onde estou esperando pra fazer uma entrada, não é algo muito grande, mas vou esperar pra fazer uma entrada lá nos 19 antes disso, eu não vou fazer entrada volume de negociações aí de Shiba aumentou aqui, tá, e está em 29.14% de aumento de volume nas últimas 24 horas Shiba está em uma baixa aí de 1,44% nas últimas 24 horas na capitalização de mercado de 12 bilhões e 100 milhões de dólares, né não está muito bom, mas é o mercado, no geral, que está assim olha só, galera vou dar um exemplo pra vocês aqui essa carteira aqui ela comprou 1.085.000 dólares tá, 0xCFE21 e logo após, ela vendeu 1.093.000 dólares, certo nessa brincadeirinha toda aqui que ela fez, ela pode ter ganhado ali algo em torno de 4% a 5% né, levando em consideração a hora que ela pode ter comprado, entendeu não vou dar números exatos aqui, mas ela fez a movimentação de ganhar 4% a 5% e você pega 1 milhão aqui 10% de 1 milhão, galera são 100 mil dólares, tá 5%, 50 mil dólares então imagina você ganhar 50 mil dólares ali em um dia às vezes em 12 horas fazendo uma movimentaçãozinha dessa aqui igual essa baleia fez essa aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui ontem, você teve ali, Shiba Inu, Inu bater uma mínima de 21.31, certo quando ela deu um pico ali pra baixo ela chegou a bater 0.40, 21.31 hoje, nesse momento que estamos fazendo esse vídeo Shiba tá no 22.04 mas só que depois que ela bateu esse 21.31 aqui, ó no dia 13 ela veio bater aqui, ó 22.31, tá horário aqui, ó no dia 14, 1.19 1.19 então nessa brincadeirinha que ela fez essa pessoa que fez esse investimento bateu 4.69% por que que eles fazem isso, cara é óbvio, entendeu porque dentro de um dia se você pegar o gráfico de Shiba Inu várias vezes ela faz essa movimentação aqui, ó de 4, 5%, 4, 5%, 3%, 5%, 6%, 7%, entendeu e assim vai subindo então eles ganham tanto na queda, né desvalorização de Shiba Inu quanto na valorização porque se você pegar aqui, ó vamos abrir aqui o mercado de Shiba Inu mostrar o gráfico pra vocês aqui de Shiba Inu gráfico de Shiba Inu aqui, ó olha só se você pega aqui dessa fase pra cá você tem uma tendência aqui, ó de queda, entendeu desvalorização e nessa descida aqui, né nessa desvalorização aqui nessa queda que Shiba Inu faz mesmo ela caindo eles continuam ganhando fazendo essa jogada fazendo esses trades, ó porque toda vez que ela cai ela volta novamente ali busca um pico eles entram aqui, tá no suporte ah, bateu no suporte ah, agora ela vai buscar novamente resistência ele ganhou tanto 4%, ganhou 5% ah, ela vai cair de novo e os caras vão ganhando tanto na queda, tá quanto ali nas altas, né nas valorizações de Shiba Inu então por isso que vocês viram ver Shiba Inu fazendo, digamos aqui, ó durante muito tempo essas lateralizações que ficam entrando capital de mercado saindo capital de mercado entrando capital de mercado saindo capital de mercado então quem ganha mais nessa história toda os maiores, digamos ali realmente vencedores os maiores ganhadores nesse momento aí que a cripto enfrenta são as baleias são os caras que tem bastante dinheiro né e ficam fazendo aqui os seus trades eles estão errados? não, galera não estão porque se você tivesse condições de fazer o que eles estão fazendo aqui se você tivesse 1 milhão de reais pra ter investido ontem lá digamos quando ela tava lá em 21 você já teria ganhado 5% você já teria 50 mil dólares aí em menos de 12 horas então as pessoas falam ah, por isso que Shiba Inu sobe você acha que esses caras aqui vão deixar de ganhar 5, 10% em cima de 1 milhão só pra fazer a sua vontade pra ficar como um hold aí, ficar fazendo um hold o tempo inteiro inteiro aí, tá durante um ano, dois anos não porque quando chegar lá um ano que você conseguir tirar um lucro se você conseguir tirar um lucro esse cara aqui fez às vezes em um dia fez às vezes em uma semana o que você demorou um ano dois anos pra fazer então essa é a verdade então Shiba Inu ela é muito digamos ali propícia a fazer esse tipo de movimentação aqui tá que os caras fazem os caras fazem os trades em um curto aqui pra ganhar dinheiro não estão errados eu muitas vezes fiz não com muito dinheiro igual eles mas igual vocês vão se lembrar no começo aqui que eu comecei a falar sobre Shiba que eu descobri isso aqui eu falo ó galera eu fiz aqui hoje que deu pra pagar marmita deu pra pagar isso deu pra pagar aqui ah vou fazer um trade pra pagar uma conta entendeu é aquele negócio cara traz comida pra dentro de casa traz dinheiro pra pagar as contas traz isso pra pagar uma prestação isso aquilo é válido entendeu a situação tá complicada as criptos estão caindo então você tem que encontrar estratégia pra você ganhar dinheiro você não vai ficar amarrado só em uma estratégia e tem a estratégia que eu uso que é fazer trade pra aumentar minha posição ali de holding entendeu ao longo do tempo e minha ideia é essa aumentar a quantidade de tokens que eu tenho aproveitando a queda que Shiba Inu faz beleza galera então mais um entendimento aí pra vocês mais uma opinião pra vocês mostrando pra vocês mais um pouco das caras aí de Shiba Inu deixo pra vocês um forte abraço e até o próximo vídeo